Você aí, gosta de apostar no csgo.net? Mas tá cansado de participar de sorteios e nunca ganhar? Então corra e utilize o código C4 em seu depósito. Além de ganhar 40% de bônus em qualquer valor depositado, ainda vai receber um brinde de R$4 até R$2.000 em skins, picks ou gift cards. A escolha do brinde é sua. Totalmente garantido. Isso mesmo. Não é um sorteio. Todo depósito ganha, de forma garantida. Tá esperando o que? Formulário na descrição. E também entre no nosso Discord, pois há sorteios diários acontecendo pra quem usa o código C4 ou sorteios totalmente gratuitos, assim como doações de skins. Então, utilize o código C4 e já comece ganhando no csgo.net. Fala aí, pessoal. Tô aqui no começo do vídeo pra falar pra vocês. Pessoal, acabou de acabar aqui o sorteio aí que teve aí, pessoal. O sorteio aí pra sete pessoas, um dolinho. Vou tá entregando aqui agora. Toda semana tá vendo vários sorteios aqui. Parabéns aos ganhadores. E vamos iniciar o novo sorteio aqui. Vai ser mais sete ganhadores, beleza? G-Create aqui. Vamos colocar aqui. Duração vai ser de 96 horas, novamente. Vão ser sete ganhadores, um dólar. Código, um dólar, csgo.net. Código C4. Um gift card, né? Gift card, um dólar. Cara, então, velho. Entre no Discord, participar do sorteio totalmente gratuito que tá tendo aí. Tamo fazendo doação direto também aqui pelo Discord, cara. Já teve duas doação aí no último dois meses aí. Teve duas doação. Foi uma de 300 dólares, uma de 100 dólares. E vai ter mais. Então, tipo, quem tá no Discord, que tá nas plataformas aí. Vou começar também com o Twitter. Vou começar, cara. Quanto mais rede social eu for abrindo, mais sorteio e doação vai ter pra vocês. Totalmente de graça. E pra quem deposita também tem bastante vantagem. Além dos brindes, tá tendo aí. Vai ter sorteio pra depositantes aqui, tá vendo? Sorteios aqui. Eu deixei aqui a sala de sorteios de apoiadores. Só que eu tô esperando entrar bastante gente, cara. Tipo, uma espécie de gente que vem, entra aqui no Discord e fala. Ah, depositei com o código C4. Quero participar do sorteio. Aí eu vou te dar permissão pra você participar ali, beleza? O último sorteio foi de uma AK de 80 reais e pouquíssima gente participou. Cara, então vamos lá, cara. Bora lá. Iniciando mais um sorteio aqui, mais uma vez. Tá no Discord, link na descrição. Totalmente gratuito o sorteio. É isso então, pessoal. Bora pro vídeo. Fala aí, pessoal. Beleza? Bem-vindo a mais vídeo, guys. Hoje mais um dia no CSGO.net. Estou com 700 dólares. E mais um dia aqui na série Testando Caixas. Hoje vamos aqui testar a caixinha do Twitter Reburner. Já que o Twitter vai embora, né, cara? O Twitter saindo embora. Está virando X agora. Vamos lá, então. Testar a caixinha do Renascimento do Twitter. Que, na verdade, é o enterro dele, cara. Vamos lá, então, testar aí. 700 dólares. Começamos. Lembrando o código C4 ativo e formulário na descrição. Começo do mês. Agora começam novamente as entregas. Brindisões aí bem top para qualquer valor de depósito. E quanto mais você depositar, mais bônus você ganha com o código C4. E mais brindisões você ganha também. E lembrando também, pessoal. Quem quiser vender skin aí, ó. Estamos com parceria com a Morin skins aí, cara. Se quiser vender aquele skin maroto aí que deu no site. Ou que você vai tirar aquele dinheiro lá, aquele pix, mano. Qualquer skin vender ou comprar, ele também vende bastante skin lá. Fala aí com a Morin. O link aí tá na descrição do Linktree, cara. E, mano, bem top. Super confiável, tá? 57, gastamos 57, beleza. Profit com o bônus, nada mal. É uma caixinha bem interessante. É uma caixinha bem cara, só que as skin que tem nela são muito interessantes. São muito interessantes. Tem umas bem ruins, claro. Mas tem umas muito boas. Cara, 41, cara. Se a gente depositar o código C4 aqui, 41, a gente teria 57, não. Tá. A gente gasta ali 140, sabe? De 10, 70. Teria que ser 50, tá? Então, não. Tem que ser no mínimo 50 aqui, a gente... No mínimo de uns 52, pra valer a pena quando a gente abre isso. Então, não foi bom. Prejuízo de mais 10 dólares. Vou fazer agora. E para o fio, a Comarina e Profit. 39, 70, Profit aí. Com o bônus total. Tá ótimo. Overgrowth. Interessantíssimo. 46. Não foi Profit, ficou perto. Vamos uma de 10 agora. Cara, essa luvinha interessante pra caramba. O M9 nem se fala assim, uma dessa daí. Uma Flip também, né? Tem muito isso que interessante. Red Laminate aí, ó. 86, 23. Mas, cara, já estamos 140. Não deu nada bom, velho. Nada bem. Previsado. 24, 134. Agora deu Profit acima do bônus. Muito bom. Recuperou que a gente perdeu a última ali. E vamos aí a última de 5. Cara, a série testando caixas, ela não é uma série totalmente focada no Profit. É pra testar caixa. Mas, cara, com a constância de drop, a gente consegue saber se a caixa é boa ou não. Cara, começamos com 700. Gastamos tudo aí. E estamos com 567. 560? 780. Então, a gente... 700 que a gente gastou, seria 500. Cara, é um Profit de 60 dólares em cima do Depósito. Mais um brindizão aí, que seria uma faca pra cima de 400 dólares. Um card de 100 dólares, 120 dólares por aí, né? Então, mano. Ó, top. Caixa do Twitter Erboni bem interessante. É uma caixinha que deve sair em breve aí. Tá aqui na edição limitada, né? Tem 105 mil ainda? Ah, tem bastante ainda, né, cara? Mas não sei. Normalmente essas caixas aqui ainda nem sempre ficam até o final. Cara, interessante. Muita skin legal, muita skin antiga. Dragon Tattoo, Overgrowth, Bryst, Splash. Muita skin baratinha, mas bonita. É uma caixa interessante. Compensa a skin arriscar mais nela, assim, gostei. Claro que é uma caixa cara, não é todo mundo que vai ficar arriscando nessa caixa. É o pessoal que deposita mais aí. Comparado a outras caixas, tem caixa muito boa no site, tem caixa muito ruim. A ideia é testar todas e definir qual que é ruim, qual que é boa. Pra quando aí você for abrir aí, ó. A gente já ter o teste nosso aí, já ter aí, se não cair naquelas caixas bem pegadinhas. E atrás das caixas aí que são muito boas. E é basicamente isso, cara. Se tem alguma caixa que eu testo aí, comenta aí que eu testo. Se é upgrade, se é contrato, o que você quiser aí. E, mano, basicamente isso. Se quem puder deixar aquele like, se inscrever, eu agradeço. Ativar o sininho aí. Em breve vai começar os sorteios no YouTube. É importante pra você estar sempre avisado aí, beleza? Seu primeiro a chegar. É nóis, então. Valeu, falou, fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.